Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, gente, queria assim um pouquinho conversar com vocês em questão assim da nossa mudança, né? O último vídeo que eu postei foi falando que a gente vai se mudar, mostrando pra vocês a casa. E assim, gente, tipo, as pessoas tão atacando tanto a gente que, tipo, eu não consigo entender, sabe? O que que se passa na cabeça dessas pessoas. E eu acho que ficar calada não resolve nada. Então assim, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês pra explicar um pouco da nossa situação. E tentar, né, tirar esses pensamentos que as pessoas ficam. Então assim, hoje eu tô, assim, com a voz um pouquinho ruim, que eu tô gripada. Aqui em Goiânia tá fazendo muito frio. E aqui em casa todo mundo ficou gripado. A Isabela, o Isaac, o Kelvin. E agora eu fiquei gripada também, mas já tô melhorando. Ai, ele tá super entupido. Então assim, gente, bora lá. E bom, gente, desde quando eu falei que a gente ia mudar, as pessoas criticaram muito a nossa família, falando assim, que a gente muda demais, que a gente não se contenta com o que tem. E assim, a gente se muda porque a gente não gosta do lugar. E tudo bem a gente não gostar, não tem problema nisso, né? Muitas das vezes é a gente que passa todas as situações. Tudo que acontece nas nossas vidas é a gente que passa com a nossa pele. Então assim, as pessoas ficam falando de que a gente se muda demais, de que a gente não para num lugar só. E qual é o problema, gente? Qual é o problema de se mudar? Qual é o problema? Tipo, eu não entendo, sabe? Porque, por exemplo, se uma pessoa chega pra mim e fala Beatriz, eu vou me mudar daqui, não tô gostando, aonde eu tô morando. Tudo bem, se mude. Você tem essa possibilidade de mudar? Você pode mudar pra um lugar melhor, pra uma casa melhor? Se mude. Faça o que é melhor pra você. Só que as pessoas esquecem isso. Esquecem que quem passa tudo nas nossas vidas, nas dificuldades, é a gente mesmo. Então assim, aqui é onde a gente mora, é bom, é bonito, a casa, é tudo arrumadinho. É, mas a gente não tá feliz morando aqui. Se a gente falar pra vocês que a gente tá feliz, a gente não tá. Primeiramente, porque a gente mora longe de tudo, a gente mora longe de tudo. A gente mora longe do centro, a gente mora longe de um supermercado grande, a gente mora longe de praças pra levar as crianças pra brincar. Igual onde a gente morava antes, que era aquela casa sozinha no lodge, tanto de conteúdo que a gente não gostava pra vocês. A gente ia na praça todos os dias levar as crianças pra brincar na praça, passear a Calili pela praça. A gente ia nas feiras, tinha várias feiras perto de casa. Tá, Beatriz? Então se lá era tão bom, por que vocês não ficaram? Porque aconteceu o caso da OLX, né? Do golpe que a gente passou pela OLX, eu fiquei com muito medo de ficar morando naquela casa, porque o rapaz foi lá na nossa casa, ele sabia onde a gente morava, ele entrou dentro da nossa casa. Então assim, o que eu ia começar a trabalhar à noite, e eu comecei a ficar apavorada, com medo desse homem um dia, sei lá, entrar dentro da nossa casa e fazer alguma coisa com a gente. Então assim, a gente se mudou de lá por causa disso. Não foi porque a casa era ruim, não foi porque a gente inventou uma história pra poder se mudar, não, não foi isso, foi por causa disso. Por causa do golpe que aconteceu na OLX, e a gente pegou e preferiu se mudar, porque eu fiquei com medo de alguma coisa acontecer, porque a gente não pode confiar em ninguém. Então foi por esse motivo que a gente se mudou de lá. Quando foi pra gente se mudar, a gente procurou várias casas por lá por perto, pra gente se mudar pra lá pra perto. A gente não achou. A gente, pra não dizer que a gente não achou, a gente achou uma casa de três cômodos, que era R$ 550,00. Três cômodos, R$ 550,00, no fundo de uma outra casa. Não era uma casa sozinha do lote. Então assim, a gente não achou casa por lá pra gente se mudar pra mais perto. Essa casa que a gente mora hoje foi uma indicação de um colega do Kelvin. Ele mora bem aqui do lado, e ele falou assim, olha, do lado da minha casa tem uma casa pra alugar com quatro cômodos. E era o que a gente precisava. A gente tava desesperado pra mudar, porque o Kelvin ia começar a trabalhar. Aconteceu esse problema lá com o rapaz da OLX. Então juntou o útil com o agradável, e a gente fez com que a gente se mudou. Como só tinha aqui, a gente mudou pra cá. A gente mudou pra cá porque ficava mais perto também do serviço do Kelvin. Era a casa do tamanho que a gente precisava. Tava disponível pra ser alugada. E a gente veio. Só que a gente não tá gostando de morar aqui. Aqui é um setor muito ruim. Aqui é um dos bairros mais esquecidos, já parecidos de Goiânia. É esse setor. Vários setores por aqui por perto são muito esquecidos. Tudo aqui demora muito chegar. Sabe? Até a prefeitura, tudo, tudo demora. Porque são bairros muito esquecidos. Então aqui não tem muita vantagem pra gente morar. Nessa casa onde a gente vai se mudar... Ai, a gente tá ficando pior. Essa casa pra onde a gente vai se mudar é lá pra onde a gente morava. É pra aqueles setores de lá. Então, quando surgiu essa oportunidade de se mudar pra lá novamente, que é onde a gente sempre morou. Gente, a gente sempre morou lá. Bem antes da gente ir pro Piauí, a gente já morava naquele setor. Que era onde a gente morava antes. Quando eu fui morar com o Kelvin, o Kelvin já morava lá. E desde quando a gente tá junto, a gente morou lá. A gente só saiu de lá quando foi pra gente ir pro Piauí. Então, assim, a gente já tá mais adaptada lá. A gente já conhece tudo. A gente já sabe onde fica tudo. Então, assim, Enquanto você se acostuma num lugar, é muito difícil você ir pra outro. Então, assim, Ah, vocês não são as primeiras pessoas a ficar julgando tanto a nossa mudança. A minha mãe mesmo foi uma das primeiras pessoas a falar que não era pra me mudar. E tudo bem a opinião de vocês, mas isso, tipo, gente, é desnecessário. Tem pessoas que dizem tanta coisa que, tipo, é desnecessário. As pessoas não respeitam a nossa opinião. E tudo bem. Ah, Beatriz, mas a gente não pode dizer nada pra você que você acha ruim. Não, gente. Eu não acho ruim de vocês dizer nada. Mas agora vocês querem impor alguma coisa na nossa família, aí é outra coisa. Opinião é uma coisa. Agora você querer decidir o que a gente faz da nossa vida é outra coisa totalmente diferente. E, assim, eu fico muito chateada porque além das pessoas virem aqui nos comentários dizer um monte de asneira, as pessoas ainda vão lá no meu Instagram pra falar mais ainda. Aí fica complicado, gente, porque eu uso o meu Instagram pra conversar com quem quer conversar comigo. Todo mundo sabe disso. Gente, todo mundo. Quem me chama no Instagram, eu dou super a minha atenção. Sempre eu dou a minha atenção, o máximo que eu consiga. Eu respondo, eu mando o áudio, eu falo, eu converso. Mas as pessoas saem daqui do YouTube e falam um monte de coisa. Vai lá pro meu Instagram e enche o Instagram de mensagem pra falar mal da casa que a gente tá morando e eu tenho que ficar feliz. Não, gente. Não. Acho que já foi o tempo que eu via comentários ruins e eu ficava calada, escutando e achando tudo bom. Não. Do mesmo jeito que vocês podem dar a opinião de vocês, eu também posso dar a minha. E principalmente a minha, porque é a minha vida. É a minha vida. É a gente que vai se mudar. Tipo, uma pessoa foi lá no meu Instagram e falou assim, nossa, que casa mais acabada. A casa é muito acabada. Gente, a casa não é nossa. Essa casa que a gente mora hoje não é nossa. Lá também não é nossa e vai continuar não sendo nosso. Pra que exigir tanto? Ah, a casa não é bonita? Não. Eu falei pra vocês que a casa não era bonita. Eu tenho consciência disso. Eu não tô doida. Eu não falei pra vocês que a casa era bonita. Eu falei. Falei, ó. A casa não é uma das melhores. Mas o quintal, tem um quintal, tem espaço pra cachorra. Gente, eu não aguento mais. Todos os dias tem que lavar essa área. Porque eu faço muito esforço. Porque é no piso bruto, né? É no concreto. E ela faz xixi. E se não lavar, a encarniça a casa toda. E eu tô tentando evitar ficar me esforçando demais. Principalmente nesses três primeiros meses. Então, assim, já não tô aguentando mais esfregar todos os dias esse chão. E se não lavar direito, continua fedendo. Então, lá vai ter espaço pra cachorra. Vai ter espaço só pros meninos. Vai ter muito espaço pra todo mundo. A casa não é uma das melhores? Não é. Eu não disse pra vocês que é uma das melhores casas. Mas também vem a questão que eu falei pra vocês que reclamaram das crianças. Aí, mesmo assim, a gente tem que continuar nessa casa. A gente tá mal indo pros cultos. Por quê? Porque a nossa igreja fica pra lá. Pra gente poder ir pros cultos, a gente tem que ir de Uber. E nem sempre a gente tem dinheiro pra ir de Uber. E voltar. Tem dia de ir pro culto que o Uber tá 30, 40 reais. Dia de ir pro culto. Nos dias normal fica 15, 17, 20 reais. Agora, você imagina toda semana gastar isso com Uber e daí volta. Já dava pra gente fazer outras coisas com esse dinheiro. Então, assim, Ah, Beatriz, então por que vocês mudaram? Foi falta de sabedoria da nossa parte. E, no entanto, não tinha muito o que a gente fazer. Não tinha, porque a gente não achou uma casa pra alugar por lá. O que a gente achou foi aqui e a gente se mudou. Então, assim, gente, parem de julgar um pouco, tá bom? Uma pessoa também vem comentar, falar, assim, que era melhor a gente voltar pro Piauí porque lá a gente era feliz. Por que, gente, que vocês acham que lá no Piauí a gente era feliz? Porque, assim, era bom lá no Piauí? Era, mas já passou. Se a gente voltar hoje lá pro Piauí, não vai ser a mesma coisa. Não vai, porque as coisas mudam. A gente já teve novas experiências. Então, não vai ser a mesma coisa. E a gente não vai voltar porque lá pra gente não é o melhor. Eu já expliquei em vários vídeos por que a gente não volta pro Piauí. E as pessoas parecem que não assistem. As pessoas parecem que não escutam. E mesmo eu falando com vocês nesses vídeos, vai ter pessoas que vão vir aqui nos comentários e vão, ó, descer a lenha. É simples assim, gente. Por mais que a gente explique pras pessoas, por mais que a gente tenta ser agradável e explicar e, sei lá, fazer as pessoas entenderem o que que tá acontecendo, por que que a gente vai mudar e por... Ainda vai ter pessoa que não vai entender. Ainda vai ter pessoa pra dizer que eu sou ignorante, que não pode dizer nada, que eu acho ruim. E não, as pessoas não sabem o que que é isso. As pessoas não sabem conversar. Infelizmente, as pessoas não sabem. Então, assim, gente, se vocês não gostam de mudanças, não assistam os vídeos. Se vocês não gostam de ver a nossa família se mudando, vocês não gostam de ver a nossa família em uma outra casa, não precisa assistir os vídeos. Não precisa. Ah, mas vocês precisam da gente. Gente, eu faço isso aqui porque eu gosto. Eu tenho um canal no YouTube porque eu gosto de ter um canal, eu gosto de fazer conteúdos, eu gosto dessa interação entre as pessoas, entre eu. Então, assim, é porque eu gosto. Mas se for pra ficar assistindo os vídeos somente pra criticar, não assistam, gente. Tá bom? Não assistam. Procure outras pessoas, procure outros canais que vocês vão se se encaixar melhor, vocês vão gostar mais. E tá tudo bem. Quando a gente não gosta de uma coisa, a gente não assiste. Quando a gente não gosta de um lugar, a gente não vai. Então, é isso que a gente faz. Mas eu não tô com tempo, gente, pra ficar... O tempo que eu tenho pra mim ler os comentários pra responder são comentários ruins. Já perdi meu tempo. Eu podia estar conversando uma coisa boa com alguém. Podia estar vendo seu comentário legal que você deixou aqui no vídeo. Muitas pessoas apoiaram a nossa mudança e muito obrigada por vocês existirem. Muito obrigada. Mas essas pessoas que só querem criticar, gente, eu sinto muito. Ai, eu vou parar por aqui, gente, porque já tá pra não sair minha voz. Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. É só pra desabafar um pouco porque tem hora que é demais. Tô pra não falar mais. Tem hora que é demais. As pessoas não respeitam a gente. As pessoas não querem respeitar as nossas decisões. E assim, a gente tem um motivo pra tudo. A gente não bota uma coisa na nossa cabeça e sai fazendo, não. Porque a gente tem duas crianças pra tomar de conta. Então, assim, nada, nada que a gente faz é por conta própria, é do nosso sexismo, nada. Nada é assim. E tudo bem, se vocês não quiserem mais assistir o conteúdo, se vocês se sentiram ofendidos e não querem mais saber da nossa família, não querem mais saber de nada, tudo bem. Vão com Deus, que Deus abençoe a vida de canal de vocês. Mas pra vocês que ficam, muito obrigada pelo apoio. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.